É tocar pro Vipini Junior e meter ele gole. Meter ele gole. Já gostei dele. Ih! Calma! Calma! Meu Deus! O coração disparou. O coração do menino disparou. Vai morrer. Ele vai morrer. Você vai morrer. Tá maluco, cara. Calma, doidão. Que isso, cara? O cara... Caralho! Vou botar a mão aqui. O olho dele cai aqui na tua mão. Que isso, irmão?